Mão na cabeça, ponta do pé. Quando eu jogo a ponta do pé, eu faço o giro correto. Quando eu coloco o calcanhar, olha o que acontece de errado. Vou sentar com o calcanhar preso, ó. Ó, ó. Olha como meu joelho vem pra cá. O Zé, ele já tá fazendo o giro pra sair perfeito. Mas se ele girasse pro outro lado aqui, gira, Zé. Olha como ele já sobe aqui, ó. Como não tem vazão nenhuma. Porque eu coloquei o calcanhar no chão. Mão na cabeça, ponta do pé.